Mais um lugar lindo de se ver aqui em Campos do Jordão. E agora vamos visitar o museu, o Museu Céu Aberto, né, Rubem? Isso. É o Museu Felícia Leiner, que é o Museu a céu aberto, com 85 obras, né? E tem vários pontos aqui que a gente vai estar visitando, tem um auditório aqui também. E dizem que aqui também tem uma vista linda para a pedra do baú. Então, vamos lá, vamos seguir. Aqui temos o topo aqui, né, aqui é o mirante. Ao fundo temos ali a pedra do baú, né, muito bonito. Por sinal, gente, o lugar é incrível, viu? Vindo aqui em Campos do Jordão, tem que vir a esse lugar. E olha quem vem tentando subir ali, a serra ali, ó. Vem tentando subir. Ei, tá indo para onde? Espera aí. Tá indo para onde? Já que ia sentar. Também a subida é longa, gente. Isso aqui já vai sentar. Vai descansar um pouquinho. Olha o tanto que é linda essa árvore. E aí, qual que é o pior? É o frio ou a subida? É, mas são os dois. Os dois. Gente, muito bonito. Nossa, esse vento frio. E aqui temos uns... Dos poucos espaços de área coberta aqui no museu, né? Porque realmente o museu é todo a céu aberto. Com muitas obras. Tem uma linda escada aqui, ó. Se vamos descer. E aí, ó. Tchau, tchau. Aí aqui dentro do museu a céu aberto temos o auditório Claudio Santoro. Bom, fizemos o percurso aqui em sentido contrário, que tem muita opção de você fazer o percurso. Você pode entrar para o mirante, pode fazer o percurso ao contrário. Geralmente isso aqui é a entrada, que aqui já do auditório, o Claudio Santoro. Gente, por que a gente tinha que explorar? Primeiramente por ser família, um lugar bem calmo, pode trazer criança, não pode? Sim, com certeza. Pode trazer criança, é bem tranquilo, tem esses campos aqui, um lugar lindo, para fazer foto. Tem bancos, banquinhos para você sentar. Tem algo mais que você queria destacar? Paisagem. A paisagem é linda, é excepcional. Contato com a natureza, os pássaros e alguma coisa mais. E o friozinho, né? Ah, o friozinho, é. Tá bom de ficar assim, ó. É juntinho. É radinho. Então é isso, gente. Esse aqui já é o fim. Nosso passeio aqui pelo museu. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri